Eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer foto, arrumar para fazer uma foto, programar, ajeitar, fazer. Eu prefiro enxergar o que está acontecendo, aquilo ali me emocionou, eu clico. Bom, eu sou Miguel Aum, sou fotógrafo já há uns 50 anos já, mas eu formei engenharia antes de virar fotógrafo. Engenharia não tinha nada comigo, aí eu tentei fazer física, ainda fiz um pós-graduação em física. E em 74, se não me engano, que eu acabei a minha tese de mestrado e eu chutei o balde e fui trabalhar com o meu pai, que tinha o Foto Elias, que era um foto tradicional aqui de Belo Horizonte, e assumi a fotografia a partir daí. Foi muito tranquila a mudança, o meu pai assumiu, gostou da ideia, ele estava precisando de alguém que ajudasse ele agora, já nesse período. E nós montamos um Foto Elias nº 2, que era baseado, basicamente era um laboratório preto e branco. Eu fiz de tudo um pouco, o caminho foi mais ou menos o seguinte, eu comecei a trabalhar com o meu pai, fui começando a entusiasmar com fotografia, o pessoal foi começando a conhecer o meu trabalho, comecei a entrar nos concursos de fotografia. Aí existiu nessa época um fotoclube de Minas Gerais, que era um grupo de fotógrafos que curtia a fotografia e me convidaram para participar. Aí a gente foi começando a fotografar em Minas Gerais, a gente escolhia um tema, o esquema do fotoclube era um tema, escolhia um tema por mês, a gente fazia um concurso interno entre a gente, só para ter que trabalhar mesmo, para apresentar e para ver as fotos, todo mês a gente tinha um concursinho. Eu fotografei muito em Minas Gerais, interior de Minas, um que eu moro aqui era mais fácil, mais perto, e o outro que eu acabei gostando muito disso, então eu fotografo até hoje, é uma coisa que eu gosto de fazer e continuo fazendo. Eu fotografei muita natureza, eu gosto também, ainda continuo fazendo, gosto muito de estar nas montanhas, no mato, cachoeira, eu sempre carrego a minha máquina, e tem muito assunto interessante para fotografar nesse meio. Me emociona essa vida calma e tranquila e simples do interior, que é uma coisa que tem mais tempo para viver. É um modo diferente dessa cidade grande do Jorginho, acho que é essa diferença entre o agito da cidade, e a tranquilidade aí do interior, talvez seja por aí, eu vejo um pouco de poesia nisso. Em geral, eu tento encontrar ao acaso, mas se eu fico sabendo aí de um lugar que pode ter uma coisa interessante, por exemplo, ter um quilombo na cidade, eu tento ir achar esse quilombo, ter lá ver os personagens, que, em geral, eles mantêm uma tradição, são as coisas que eu gosto de fotografar, assim, essa tradição cultural que está acabando, que está morrendo, essas coisas meio... Acho que eu sou meio romântico, eu gosto de ter as coisas que estão acabando e deixar registrado. A paisagem está lá, na sua frente, não vai mudar muito, né? Você pode voltar lá outro dia e fazer. Pessoa já é outro assunto, né? Eu gosto de fotografar bem o momento dela, assim, na natural, sem estar percebendo que eu estou fotografando. Já fiz muito retrato em estúdio, que você tem que fazer pose mesmo, escolher, escolher o momento certo, descontrair a pessoa para ficar uma pose natural. Mas o que eu gosto de fazer é pegar a pessoa o mais natural possível, um momento ali, um instantâneo mesmo, que ela esteja meio desligada, voltada para ela mesma, aquela expressão. Eu pretendo continuar fazendo foto, eu penso em fazer um livro já há muito tempo, porque eu já estou vendo esse livro já ter feito, já fiz um projeto que foi aprovado, mas não consegui captar dinheiro, então não saiu o projeto. Então eu fiz até uma exposição, mais ou menos, com essas fotos que eu tinha programado no projeto, lá agora, uns dois meses atrás. A fotografia foi super importante na minha vida toda, foi uma coisa que eu gostei de fazer, assumiu um trabalho que eu curto de fazer, não tenho interesse, não tenho vontade de parar, não tenho preguiça de fazer. A inspiração para revelar fotos tem a ver com a falta de tecnologia, ou com a tecnologia disponível na época que a gente viveu. Lá atrás a gente gostava muito de imagem, cheguei a trabalhar com filmagem durante um tempo, e a gente então tinha a opção de revelar fotos, era essa opção que a gente tinha de tecnologia. Meu pai sempre gostou de tirar retrato na época, ele mexia com, fez escola de cinema, e nós temos registro de família desde antes do casamento deles até agora. Então, eu fui, como a gente sempre teve esse acervo muito grande, eu, por exemplo, a minha família, eu tenho registro de tudo, dos principais momentos da história da família. Cuidado com a revelação, na verdade, é sempre a qualidade. Claro que hoje o digital, os arquivos, eles vêm muito, às vezes a maioria, vêm cruas, os arquivos, e o cuidado também com o de profissionais que já vêm tratados, então não interferir muito no controle de qualidade deles. O filme, depois de exposto, ele vem para esse processo aqui, que é prender o filme aqui nesse cartão de PVC, e depois introduzido na máquina. O processo de impressão é o mesmo, é luz sobre um papel sensível à luz, no caso negativo, a luz atravessa o negativo, projeta no papel, daí para frente o processo é o mesmo, passa pelos químicos, que é o revelador, branqueador, branqueador fixador e estabilizador. A diferença hoje da revelação digital é o processo, o processo ficou bem, tem mais automatizado, então o cuidado realmente do profissional que trabalha com a revelação é a qualidade mesmo e o controle do equipamento que está usando. Você comprava o filme sabendo que você não podia sair desperdiçando o clique, você tinha que tirar a foto certa da hora certa para você não perder, entendeu? Isso tudo é diferente de hoje. E era muito melhor, né? Você deixar um filme numa loja, voltar uma hora depois, com aquela expectativa do que você conseguiu capturar, como é que ficou no papel, né? Aqui te dá um prazer diferente do que você ter 50 fotos, a mesma foto, no mesmo lugar, sabe, no celular. Hoje as pessoas matam a curiosidade com o digital e depois com o acúmulo de tantas fotos batidas, não tem tempo para poder escolher qual que vai revelar. O digital, ele fica guardado e se as pessoas não revelarem, com certeza no momento em que forem buscar os arquivos para buscar a memória, não vão encontrar mais porque não tem nenhuma mídia que garante o tempo dela de armazenamento. E isso no dia a dia ninguém lembra de fazer. Arquiva, põe lá no CD, daqui 10 anos, será que vai ter algum leitor de CD aí por aí? Não é só um hobby. Eu acho que é o prazer mesmo de você ter aquilo à mão. Eu tenho tudo catalogado, as pastas, eu sei onde é que está aquela foto, eu sei onde é que está. Quando você quer relembrar bons momentos, você não chama alguém para ir para a frente do computador ver as fotos. E o legal do álbum é que você tem um... É quase que eu diria que quem gosta de literatura, gosta de livro, é mais ou menos o mesmo sentimento. É de você pegar aquilo ali, folhear. A pessoa que fotografa muito no digital, ela pensa que ela tem memória. Mas se ela não revelar as fotos, talvez ela fique sem memória. Esse exercício de você olhar para trás e ver a sua vida registrada é um exercício muito positivo, que te ajuda a refletir, inclusive, no presente, né? Você ter uma foto do seu avô em 1930, ou do início da sua família, nos anos 1900, lá atrás, isso vira uma relíquia, isso vira um negócio que não tem preço. Imagina você falar que viajou, aí a pessoa, é, estou vendo, você fez um passeio. Então, cadê as fotos? Eu não revelei ainda. Então, sim, simplesmente transmitiu, só que ela fez uma viagem, mas não mostrou os bons momentos, as belezas, as paisagens que ela conseguiu registrar naquela viagem. É devido a um momento político, talvez a maior fotografia que me impactou, sem dúvida, é no Vietnã. Uma fotografia que todo mundo conhece, dessa menina que recebe o napalm. Essa me marcou. Uma fotografia que todo mundo conhece